Aos que não entendem a ousadia e a alegria que trazemos Somos loucos sim, nós sabemos Mas somos donos e não reféns do que temos Vivemos pouco, mas vivemos como queremos Tentando amar sem ser amado, acho que o coração parou Outras mulheres vão sofrer com o monstro que você criou Vai segurando O pecado corre na minha veia, o prazer é meu vício É difícil conter, elas querem morar na minha cama, ósseos do ofício Eu vou fazer o quê? Deu me livre de usar aliança Sou cachorro e não quero cobrançar Se tu ia dizer que me ama, para por aí Se eu encosta, ela perde a linha, se morde toda Se arranhar, não me envolvo com o moço, é direito, eu confesso Não me amar, nenhuma piranha Compromisso comigo não consta, meu costume apenas tira onda Sou perito na arte, mestre no quesito sumir Se a doença é a putaria, contrair essa infecção Já apresento sintomas graves, não fui vacinado contra a perdição Essa febre quase incontrolável, faz de mim um louco insaciável Todas elas é pouco, eu gosto pra caralho e daí? Se a doença é a putaria, contrair essa infecção Já apresento sintomas graves, não fui vacinado contra a perdição Essa febre quase incontrolável, faz de mim um louco insaciável Todas elas é pouco, eu gosto pra caralho e daí? O pecado corre na minha veia, o prazer é meu vício É difícil conter, elas querem morar na minha cama, ó, sudo o vício Eu vou fazer o quê? Deu me livre de usar a aliança Sou cachorro e não quero cobrança Se tu ia dizer que me ama, para por aí Se eu encosta, ela perde a linha, se morde toda Se arranhar, não me envolvo com o moço, é direito, eu confesso Não amar, nenhuma piranha Compromisso comigo não consta, meu costume apenas tira onda Sou perito na arte, mestre no quesito sumir Se a doença é a putaria, contrair essa infecção Já apresento sintomas graves, não fui vacinado contra a perdição Essa febre quase incontrolável, faz de mim um louco insaciável Todas elas é pouco, eu gosto pra caralho e daí? Se a doença é a putaria, contrair essa infecção Já apresento sintomas graves, não fui vacinado contra a perdição Essa febre quase incontrolável, faz de mim um louco insaciável Todas elas é pouco, eu gosto pra caralho e daí? Acesse já, que tu vai ver Murila Azevedo, fonte do funk SP Tamo junto, original R.I.G.M.O. R.I.G.M.O. Cina Boa